Deixa eu ler aqui, notícia do Globo, Luísa Marzullo e Jéssica Marques no Globo. Saiba quem é o comandante da guarda presidencial investigado por impedir a ação da PM durante os atos terroristas. Então entrando nos detalhes de um dos aspectos que eu levantei com vocês, que é por que a segurança dormiu em berço esplêndido nesse momento. Coronel Paulo Jorge Fernando da Hora, ele não é nada da hora, o nome dele é da hora mesmo, D-A-H-O-R-A, da hora. Foi flagrado em vídeo que discute com agentes da PM enquanto bolsonaristas radicais depredavam o Palácio do Planalto. Aí aqui tem uma foto dele com tipo 3 pixels. Da hora, é, da hora, da hora vida, né? O oficial responsável pela escolta do presidente Lula e proteção dos palácios presidenciais é acusado de atrapalhar a ação dos oficiais e favorecer apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. No dia do ataque terrorista aos prédios dos três poderes, o militar foi flagrado em vídeo onde aparece atrás de uma barricada feita com móveis do Palácio do Planalto e grita para os policiais, abre aspas, o pessoal tá descendo. Em outra gravação, em uma das dependências do Planalto, ele retira um dos detidos que estava fardada e abre aspas, esse é nosso, afirma. Exército diz que vídeo no qual o militar bate boca com o PM no Planalto está em investigação. Aí tem um print do vídeo aqui. Após viralizar nas redes sociais o vídeo em questão, o Globo questionou o Exército sobre a participação do Coronel no impedimento da ação da PM no último domingo. A corporação informou que o caso está sob investigação. Tá, então nós temos algumas pessoas já que foram responsáveis por atrasar a ação da polícia e que facilitaram a depredação, né? Aqui mais, mais detalhes. Governo entra com primeira ação contra supostos financiadores de ataques em Brasília. A AGU abriu ação contra 52 pessoas e 7 empresas em busca de indenizações por danos ao patrimônio público. Redação do Brasil de Fato. O órgão vinculado ao governo federal solicitou o bloqueio de 6,5 milhões em bens de 52 pessoas e 7 empresas para que esses valores sejam eventualmente usados para bancar indenizações contra danos causados. Segundo o órgão, as pessoas e empresas processadas financiaram o fretamento de ônibus que levaram manifestantes golpistas à Brasília. A AGU chegou a esses nomes baseada em dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres que registra quem contrata ônibus para transporte de passageiro no país. Então aqui tem alguns nomes, né? Confira a lista dos processados dados como CPF, CNPJ e endereços foram preservados. Então, tipo, não vale a pena eu ler, né? Mas aqui, empresas, Alves Transportes, Associação Direita Cornélio Procópio, Grã-Brasil Viagens e Turismo, Primavera Tour Transporte Eireli, RV da Silva Serviços Florestais, Sindicato Rural de Castro, que a gente leu na outra matéria, até Squad Viagens e Turismo. E aí agora a gente vai entrar no bloco, gente. O nome desse bloco é Cidadão de Bem. Vocês gostam de um bom cidadão de bem, gente? Porque vocês têm certeza, tanto quanto eu, de que quem estava envolvido nesses atos eram só cidadões de bem, né? Deus me livre de um cidadão de bem, né? Vamos lá, vamos começar com o bloco Cidadão de Bem. Acusado de financiar autogolpista, empresário tem 17,7 milhões em dívidas com a União, Igor Carvalho, no Brasil de fato. Do total débito previdenciário de Fernando José Ribeiro Casaca, que é dono de rede de hotéis, chega a 2 milhões. Vocês sabem que a burguesia é uma grande pagadora de impostos, né, gente? E, gente, vocês já viram burgueses, empresários, etc., tentando convencê-los de que quem sustenta a nação e o Estado são eles, porque eles pagam muitos impostos? E é por essa razão que todas as vezes que nós, marxistas e qualquer economista heterodoxo, diz que o Estado a nível federal não é financiado por impostos, esses caras sentem na pele, porque eles querem nos convencer de que quem financia o Estado são eles. É o trabalho árduo do véio da van de pagar muito imposto que financia a mamata do Estado. Só que não é, porque o Estado a nível federal não precisa do dinheiro, do dinheiro, tô falando do dinheiro, da iniciativa privada, não precisa. É o contrário. Quem emite a moeda é o Estado. Então, existe uma coisa aí que é ideológica, não é um debate intelectual. Só que aí, se a gente for analisar de perto, o Brasil é um paraíso fiscal, gente. O Brasil é um verdadeiro paraíso fiscal. O Brasil é uma mãe de impostos. O tanto de sonegador que tem na alta burguesia não tá no gibi. Então, sequer, mesmo se o Estado fosse financiado por impostos da burguesia, isso sequer se verificaria, porque a burguesia paga pouquíssimo imposto, proporcionalmente. O empresário Fernando José Ribeiro Casaca, que está entre os acusados de financiar os atos golpistas no último domingo em Brasília, possui uma dívida tributária de R$ 17,7 milhões limpo com a União, de acordo com o sistema Regularize. Dono de uma rede de hotéis em São Paulo, Casaca, de 69 anos, integra uma lista divulgada nessa quinta-feira pela AGU, que pediu bloqueio de bens de 52 pessoas. A gente acabou de ler isso. O empresário tem 12 empresas em seu nome, todas ligadas ao setor hoteleiro. Deve ser uma pessoa muito trabalhadora. Dessas, cinco possuem dívidas tributárias com a União, sendo que duas estão inativas. Além de dívida da sua empresa, Casaca mantém um débito de R$ 5,1 milhões em impostos com a União como pessoa física. Mais, aqui. Mais cidadão de bem, porque agora vai ter bastante cidadão de bem. Empresário preso em ato golpista recebeu R$ 24 milhões em contratos com o governo federal. Começou a mamata. Porque vocês sabem que essas pessoas que geram a riqueza, elas não precisam do Estado, né? Estado mínimo. Vocês não adoram o Estado mínimo, gente? Estado fio dental. Com sede em Brasília, empresa presta serviços de limpeza, jardinagem, com pari e segurança. Paulo Motorim e Igor Carvalho. Entre os golpistas presos no domingo e segunda-feira, em Brasília, está o empresário Jamildo Bonfim Dias, dos 60 anos, dono da edital locação de mão de obra Eireli, que, desde 2014, recebeu R$ 24 milhões em contratos com o governo federal. O Brasil, de fato, localizou 37 contratos assinados pela empresa com diversos órgãos do Executivo Federal. Os acordos com a empresa começaram a ser firmados em 2014 e, desde então, totalizam R$ 15,9 milhões. Cerca de R$ 8,3 milhões recebidos pela edital não estão associados a contratos disponibilizados na plataforma de transparência do governo federal. Durante o governo Bolsonaro, foram pelo menos 11 contratos assinados, todos entre 2020 e 2021, somando R$ 2 milhões. Dois deles foram firmados com o Ministério da Saúde e outros 11 com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ou seja... Gente, quem tem discurso liberal, empresário que tem discurso liberal, outro liberal, libertário, neoliberal, eles não querem Estado mínimo. Eles querem instrumentalizar o Estado. Se eles puderem ter o máximo de contratos com o Estado, possível, para render o máximo possível, e, de preferência, fraudado, com cartel e superfaturado, melhor. E a gente viu isso a rodo, principalmente com o orçamento secreto. A quantidade de contratos superfaturados para a empresa privada que o orçamento secreto possibilitou, a gente só vai entender o impacto agora. Mas, agora essa aqui é da Globo em off. Luísa Marzullo na Globo. Violência contra a mulher, tráfico e homicídio, os antecedentes criminais dos golpistas e identificados em Brasília. Apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro, que participaram dos atos terroristas do último domingo em Brasília, já tinham antecedentes criminais. Entre as passagens da polícia, há investigações por violência contra a mulher, tráfico de drogas e até mesmo um caso de homicídio. Morador da cidade de Novo Progresso, no sudoeste do Pará, Antônio Giovanni Souza de Souza... Vamos de novo. Antônio Giovanni Souza de Souza, de 23 anos, é um dos presos listados pela Secretaria de Administração Penitenciária do DF. Em 2018, ele foi detido em uma investigação por esfaquear um homem até a morte. Em seguida, fugiu do local e permaneceu como foragido. Em Brasília, desde o dia 15 de novembro, onde esteve acampado em frente ao quartel-general do Exército, ele relatou em depoimento a polícia ter ido à capital para se manifestar contra o comunismo, que seria instaurado pelo presidente Janjo. No último domingo, ele foi preso antes mesmo dos prédios do Congresso Nacional Supremo e palácios serem invadidos. Na ocasião, ele estava com bombas, estilingues, materiais usados para fazer coquetel molotov. Você acredita que o cara tinha 18 anos quando o Bolsonaro ganhou a eleição? Aí tem algumas fotos aqui. Tem uma foto de um cara com óculos escuros, sempre, né? Na frente de uma tia, escrito... Não pode ser entregue a desordem ao regresso. Forças Armadas Brasileiras, SOS Brasil. A pedido do povo brasileiro. Ex-BBB Adriano Castro, conhecido pelo apelido Didi Redpil. Didi Redpil. Eu até me enrosquei... Ô, bucinha! Eu me enrosquei com o meu overlay aqui todo, gente. Eu fiquei todo confuso com o meu overlay depois dessa. Didi Redpil. Às vezes o meu trabalho é muito mais difícil do que parece, tá? O cara Redpilado. Pra achar esse áudio é só escrever assim, Djavan, traço. Esse áudio é o melhor, cara. Esse áudio é bom demais. A Gaita, a Gaita me pega, mano. Quando entra o Steve Wonder me pega muito, velho. O final é muito bom, cara. Enfim, Didi Redpil, né? Carol Eller, oficial, youtuber. Tenista suspenso por doping. Gustavo Clear. Sobrinho de Bolsonaro, Léo Índio. Pamela Borio, ex-primeira-dama da Paraíba. Luiz Gonzaga Militão, ex-secretário de Junto Antidrogas e Direitos Humanos de Divinópolis. Aline Bastos, bolsonarista ferrenha, suplente da Câmara dos Deputados. Capitão Reformado da Marinha Vilmar, José Fortuna. Vereador Inhumas, José Rui. Gilson da Alto Escola, é vereador de Minas Gerais. Zuleika Portes Machado, servidora pública. Tiago Queiroz, foi derrotado deputado estadual. Nossa, tem gente pra caramba aqui. Os caras planaram real, assim. Salomão Vieira, cantor gospel. Tânia Mayon, ex-candidata a deputada federal. Um monte de candidato derrotado aqui. Pastor Edson Xavieri, braço direito do prefeito de Águas Lindas. Nossa, não acaba nunca isso aqui. Outro preso com antecedentes criminais é Armando Valentim Cetim Lopes de Andrade, de 46 anos, de Águas Claras, cidade satélite de Brasília. Bolsonarista é alvo de uma medida de segurança por parte da ex-mulher. De acordo com o processo que tramita na justiça, os dois foram casados por quatro anos e se divorciaram em 2019. A ex-companheira iniciou um novo relacionamento, começou a ser perseguida por Andrade. No processo, ela descreve... Eu não vou ler isso aqui porque é violência, né? Mas já estão entendendo onde vai chegar, né? Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, 67 anos, foi identificada como golpista. A idosa ameaçou o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Vamos pegar o Xandão. Olha aqui, pessoal. Dona Fátima de Tubarão, Santa Catarina, 67 anos. Tá pegando tudo! Pegando tudo, e pegando essa bosta aqui! Pegou lá no banheiro, sem moçangira lá! Isso aí, Dona Fátima! Deus abençoe a senhora! É guerra! É guerra! É isso aí! A velha Cagona é a traficante de craque, inclusive. E ela, a avó Cagona, ela era a traficante de craque e ela dizia que ela ia varrer a casa dela todos os dias, 3 horas da manhã. Então, é isso, né? Chore se você chorou. Bem antes de participar da depredação do patrimônio público na capital do país, a Catarina se foi condenada por tráfico de drogas. Em 2014, ela se tornou alvo de um processo que corre em sigilo no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Além do tráfico, ela também responde pelos crimes de estelionato e falsificação de documento público. É, cagaram dentro do bebedouro do Xandão, né? Mas, enfim, a gente tem mais cidadão de bem? Mais ou menos, né? A Papuda lhe espera. Boa estadia lá, ok? Novo acampamento. Veja a chegada de golpistas presos na Papuda. Papuda é o presídio masculino, né? A colmeia é o presídio feminino. Extremistas participaram do ataque ao Congresso Nacional Palácio do Planalto Supremo Tribunal Federal. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais na quarta-feira, um homem filma bolsonaristas que estavam envolvidos no ataque terrorista ao Congresso Nacional Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal chegando ao complexo penitenciário da Papuda. Aí, pessoal, chegando aí, ó. Pessoal aí das Patriotas lá, ó. Patriotas chegando aqui na Papuda ao vivo. Quarta-feira, dia 11 de janeiro, ao vivo aí, ó. Os Patriotas, tudo chegando aí, ó. Novo acampamento. Novo acampamento aí, ó. Eita, com o bausão quase não sobe, ó. Segura, planetão. Vambora, motora. Ó teu bichão pra subir. Novo acampamento aí, ó, da galera. Rapaz, não faz isso, não, moço. Eles desceram aqui, te perdem aqui. Ó o bichão, eles vão demorar a sair, né? Tá, bom. O balanço mais atualizado do sistema penitenciário do Distrito Federal informa que 766 homens e 421 mulheres presas após a invasão a sédios dos três poderes chegaram à cadeia. No total, são 1.187 presos limpo. Pô, é preso pra caramba, velho. Isso porque a galera conseguiu fugir, né? Demorou pra caramba pra polícia agir. Ah, é só isso a notícia. Tá. Beleza, Estado de Minas. Eu não queria aprofundar mesmo, né? Selva?